Música Companhias aéreas devem prestar auxílio a passageiros com problemas de atraso ou cancelamento de voos. Casos de negligência podem gerar indenização. Para viajar as pessoas fazem uma programação. Compram passagens, organizam malas e horários. Mas às vezes ao chegar ao aeroporto, quem está pronto para viajar pode ter uma mudança de planos nada agradável. No caso de atraso, o passageiro tem direito, a partir da primeira hora, a facilidades de comunicação. Um telefone, por exemplo. No caso de atraso de duas horas, o passageiro tem direito a alimentação conforme o horário do dia que houve o atraso. E no caso de atraso de mais de quatro horas, o passageiro então terá direito a sua acomodação em outro voo da mesma empresa ou de empresas congênese que está prestando o mesmo serviço. Ou ele pode optar por receber todo o dinheiro do bilhete de volta. Ou ainda finalizar o transporte por outro modal, que seja o terrestre ou o aquaviário. De acordo com a norma da ANAC, as companhias aéreas devem se responsabilizar pela assistência aos passageiros independente do motivo que gerou o problema. Se por falhas técnicas ou fenômenos naturais, como neblinas e tempestades. Se a empresa se negar a prestar assistência, ela é multada pela ANAC. E o consumidor que se sentir prejudicado pode pedir indenização. Isso porque em muitos casos a realocação do passageiro em outro voo não resolve o problema. Cabendo então danos morais pela negligência com o cliente. Comprovando que ele sofreu dano material, dano moral com relação ao atraso nos voos, ele consegue ser ressarcido mediante ação através do judiciário ou mesmo reclamação no PROCON. Para voos internacionais é aplicada a Convenção de Varsóvia, que unifica as regras sobre o transporte aéreo. Assim, a empresa é sempre responsável pelo auxílio e danos causados pelo atraso das viagens. Outro problema que as pessoas podem enfrentar é o extravio de bagagens. Neste caso, a empresa tem até 30 dias para localizar a mala e devolver. Se não for encontrada, o consumidor é ressarcido de acordo com o que provar que havia na bagagem ou então é pago um valor por cada quilo registrado no embarque. O consumidor deve reclamar junto à transportadora em até 15 dias para ele ser ressarcido pelo dano material da bagagem, do material que ele tinha na bagagem e com relação ao dano moral, ele é avaliado caso a caso pelo juiz. No STJ, o entendimento quanto a atraso, cancelamento de voos e perda ou extravio de bagagens é no sentido de que, nos casos de dano ao consumidor, pode haver direito à indenização. Vai depender de cada situação analisada. Mas é importante lembrar que, antes de exigir qualquer reparação na Justiça, o passageiro deve juntar o máximo de provas, como fotos, testemunhas e todos os documentos e comprovantes emitidos pela empresa aérea. Legenda Adriana Zanotto